Passaram anos e anos Vai-se haver são desenganos A tom e a sorte este nó Cobriu-me com estes pães Ao peso dos meus enganos Sai a farinha da morte Da palma da mão estendida Lá é um caminho de pó Lembranças do homem só São as andanças da vida Foram dias, foram anos Foi uma sorte moída Vida que tenho vivida Vai-se haver são desenganos Vai-se haver são desenganos Da palma da mão werden conhecidas Glória a gerade Da palma da mão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL